Este livro é uma cápsula do tempo, uma viagem até à vida em Lisboa nos anos 60, através das histórias de acontecimentos, de lugares, de personagens, com aqui as duas maiores estrelas do nacional cansanitismo transformadas em bonecas de papel. Sempre foi claro para nós que texto, imagem e design se complementariam sem qualquer tipo de hierarquia. Aqui vemos o primeiro surfista português ao centro da imagem. Na página seguinte ele recorda como tudo começou e depois rasga o texto como se estivesse a deslizar por uma onda. O Léxico da Década, desenhado pelo próprio Nick, a minha palavra favorita é piramidal, desapareceu completamente, significava bestial. O retarguei com alguns dos sítios e personagens mais marcantes e na página seguinte, o mapa. Bares, cafés, restaurantes, até uma sauna. E claro, os brinquedos. Nesta altura, todas as meninas criam o bebê Chorão. A Ponte Salazar, uma obra monumental que acabou seis meses antes do tempo. Temos aqui alguns números. Um deles diz que 3 mil homens chegaram a trabalhar na obra por dia. Também havia espaço para o social, as festas Patinho e Schlumberger, que em dias quase consecutivos juntaram na linha do Estoril mais de mil pessoas em cada festa. Aqui temos um convite possível. Alguns pormenores sobre as festas. E o ambiente. O Catitinho, a figura do folclore da cidade e do país, o protetor das crianças, aqui numa das nossas fotos favoritas de todo o livro. Mais do que nostalgia ou revivalismo, o que nos motivou para fazer este livro foi a memória. Não deixar esquecer. Cresar a nossa história. Compreender melhor quem somos e quem fomos. Se quiserem, criar com isto o antigo para o esquecimento. Repagueto... O antigo para a abraço. No to был ainda não. O que é isso?